Música Os atuais campeões do mundo e da Europa realizaram o primeiro estágio do ano e nada melhor que terminar com um jogo de treino frente ao Estoril Futebol Praia. É sempre importante poder fazer jogos de treino contra as equipas do Campeonato Português até porque chega a um certo ponto em que treinar somente entre nós torna-se complicado o nível de dirigência continua a ser alto, só que os automatismos são conhecidos por todos então acabamos por nos bloquear muito facilmente e este tipo de jogos de treino nos permite-nos se calhar tirar outro tipo de partido de diversas situações, por isso tornam-se bastante importantes. Devalorizar o esforço feito por estes atletas do Estoril, até porque estamos fora da época desportiva e não é fácil para eles, com certeza têm outro tipo de profissões ou até praticam outro tipo de esportes e acaba por ser complicado chegarem aqui e jogarem contra a seleção nacional onde se encontram os melhores golos do país. Eu acho que foi um estágio em que tudo aquilo que nós pretendíamos foi alcançado nós tivemos aqui miúdos que pela primeira vez integraram os trabalhos da seleção nós já os conhecíamos através do trabalho deles nos clubes mas como sabe estar numa seleção é completamente diferente e eu estou a falar mais propriamente no miúdo do Formiga, que foi a primeira vez que aqui veio e parece que já estava aqui connosco há anos. Portanto, integrou-se bastante bem, mostrou todo o seu valor e pronto, é um valor que nós temos que considerar em termos futuros porque ele é muito novinho ainda, tem 17 anos ou 18, não sei, penso que é 17, 18 anos portanto, eu penso que, com gente assim, o futuro do futebol de praia está assegurado. Em relação aos outros, pois foi aferir daquilo que eles neste momento, o que é que podem fazer porque nós temos um torneio já no próximo mês em El Salvador já também tirámos algumas ilações em relação aos outros e em relação ao jogo com o Estoril pois é sempre bom de vez em quando termos uma equipa com quem treinar é diferente treinarmos uns com os outros estamos muito agradecidos ao Estoril pela disponibilidade que eles mostraram e que tiveram eles deram uma luta muito boa, valorizaram o espetáculo que no fundo isso foi um espetáculo, teve aqui bastante gente presente parabéns ao Estoril e muito obrigado. Estoril